Hoje é aquele videozinho de atualização da semana, vendo o que aconteceu, o que está acontecendo e falando sobre vocês. Nós temos bandas de gente jogando no emulador, streamer eu acredito, nós vamos conversar sobre isso. Temos estatística de vitórias de alguns campeões, divulgada pela própria Riot Games. Algumas imagens que não sabemos se é verdade ou não e alguns nerfs que estão para aparecer. Então vamos falar sobre tudo isso hoje, vem comigo que eu sou o Zerg. Seja bem-vindo da evolução. Música Fala meus lindos, tudo bom? O negócio é o seguinte, vamos começar aqui falando... Eu deixei os links com a galera aqui por onde eu peguei e tal, mas eu dei uma pesquisada nas notícias, então tem outros locais aqui que a gente vai citar. Por exemplo, essa notícia de ban aqui que eu tive, eu vi pelo LoL Indonésia no Instagram, tá? Só que aqui o LoL Wild Rift Brasil, que é uma das maiores páginas que nós temos aí sobre LoL, também tinha publicado e eu resolvi trazer para vocês aqui. O streamer de LoL CallSap foi banido permanentemente no Wild Rift por usar emulador. E aqui tá falando que ele foi perdido o acesso por utilizar programas ilegais. Pelo que eu fiquei sabendo da notícia, funciona da seguinte forma, ele perguntou, ah, por que eu fui banido? E aí falaram que foi para programas ilegais, etc. Ninguém falou que era sobre emulador. Só que ele meio que assumiu, velho, eu tô usando emulador, só isso, eu não tô usando nenhum programa ilegal. Agora, se é verdade, se não é verdade, a gente não tem ideia, tá? Ele não assumiu o programa ilegal, mas a Riot também não assumiu que era emulador. A Riot, em momento algum, deixou um anúncio oficial falando que iria banir todos os emuladores, mas a Supercell faz isso, tá? Ela normalmente não te bane se você não aparecer. Mas se você for streamer, mostrar que você tá jogando emulador, youtuber e tal, você é banido lá, entendeu? Então, talvez, por ele ser streamer, devia estar jogando emulador para todo mundo ver, trazendo ali a má influência, eles baniram. Quer dizer que todos os emuladores serão banidos? Acredito que não. Até porque é muito difícil fazer isso, e eu sei porque o Summoners Wars, que eu jogo, desistiu de tentar banir os emuladores, tá? Já discutimos esse caso de emulador contra mobile aqui. Mostramos aí o exemplo do Free Fire, onde os emuladores dominaram tanto que fizeram uma Copa Emuladores e uma Copa Mobile. Eles dividem os players entre os dois. Por mais que algumas pessoas falem que é vantajoso, temos exemplos como o Brawl Stars, que muita gente prefere jogar no celular. E eu acredito que o LoL Mobile seja uma das opções também, que jogar no celular fique mais fluido e mais fácil de se fazer as coisas, devido a ser montado para o celular e não para o emulador. De qualquer maneira, só esperando o lançamento, só esperando a Riot Games falar, o emulador é proibido, que aí sim, nós podemos ter certeza que foi por causa disso, o ban. Mas, saibam que aconteceu isso aqui. A segunda notícia que eu separei aqui foi do próprio Jonathan Shaw, que mandou aí uma porcentagem de win rates de algum dos personagens. Então, ele mandou a win rate da Vayne, tanto em partidas ranqueadas total e no High Yellow, tá? Ela tá aqui com uma porcentagem legal. Mostrou do Mastery, mostrou da Jinx, do Lee Sin e da Evelyn, tá? Ele falou que não tem nada demais esse personagem, ele só resolveu mostrar porque muita gente pediu. E deu uma notícia aqui demais, o win rates do beta aberto tem alguns campeões que são jogadores que estão perguntando e Shin será nerfado em breve. Não sei se vocês estão achando o Shinzau muito roubado, mas tá anunciado aí pelo próprio Rioter que ele será nerfado, tá? De qualquer maneira, eu não acho que já deu a possibilidade da galera conseguir entender ali o que é melhor e o que é pior, não. Nós estamos aí com mais ou menos um mês de teste real e nós não temos todos os personagens pra conterar, não temos todas as runas que a galera utiliza no LoL PC. Tudo tem que ser embasado de acordo com o que acontece no iDrift, que tem uma diferença gigantesca, como nós falamos no último vídeo, do macro e micro game. E por isso eu acho que deveria dar mais tempo ali. Ok, se tem muita reclamação, como o Shin deve ter, ele deve ser nerfado. Vamos ver o que vai acontecer. Nós temos essa informação já acontecendo e temos aqui o win rate e eles têm todas as estatísticas de quanto tá ganhando esses personagens. Tanto no Raelo, como em qualquer partida ranking. Se você gosta de comparar estatísticas, é legal você ver que, por exemplo, nós temos aqui o i, o Master i ganhando em ranks mais baixos, muito mais do que no Raelo, tá vendo? Então ele tem 51 ranks baixos, faz um estrago, só que chega no Raelo e a galera já sabe jogar contra, ele cai. Agora o Lee Sin, por exemplo, é diferente. No ranking total, onde a galera joga de qualquer jeito, ele não funciona tão bem. Já no Raelo, ele fala assim, pô, aqui só vai jogar quem tem Lee Sin bom. E a galera começa a fazer umas play monstruosas. Então, dá pra você perceber algumas coisas aqui com isso. Com o tempo eles vão liberando tudo ou teremos sites aí, como o OPGG, onde mostrará algumas estatísticas que dá pra gente analisar. Por enquanto, não temos muito o que analisar. Eu deixei separada aqui também uma tier list. Nem comentei sobre ela no início do vídeo, porque depois a gente pode fazer um vídeo só analisando. Se vocês quiserem, a gente faz uma analisando essa tier list, o que eu acho sobre isso aqui. Só que é uma tier list feita aqui pelo League of Legends Wild Rift PH. Esse é o Twitter deles, tá? E eles colocam aqui Rank S, coloca Rank A, Rank B, Rank C e Rank D. Da Byron Lane, da Jungle, do Mid, do ADC e do Support. Por cima aqui, eu não parei pra analisar muito bem. Eu já vi um probleminha gigantesco aqui. Na hora que eles me colocam, por exemplo, Olaf, coloca o Garen aqui e deixa o Trinda lá no B, saca? A experiência que vemos pelo LoL PC, da galera do LoL PC, nós sabemos que o Trinda aqui acaba tendo uma vantagem na Byron Lane aqui, né? E acaba sendo um pouco estranho também, quando eles colocam aqui o nosso Bebadozão aqui, nosso Bebum aqui, no middle como S, né, velho? Lá no meio. Sei não. Complicado também você colocar ele como S aqui. Sendo que a gente vê ele muito mais atuando na Jungle, no tempo do LoL PC, do que aqui no mid, né? Então essa é uma tier list que é pra ser analisada. Eu não consigo analisar a tier list sozinho. Eu preciso de uma galera que joga LoL PC aí pra analisar. Se vocês quiserem, a gente faz um vídeo analisando tudo isso. Mas tem que ser com a galera que tá jogando LoL PC, que já jogou LoL PC e tá jogando iDrift também. Pra gente saber, ah, não, é por isso que ele tá no mid aqui e no LoL PC ele tá só no bot. É por isso que o Trinda tá lá no B, no iDrift. Sendo que lá muita gente faz ele muito bem na top lane e tal. Vamos ver o que que acontece. Outra notícia que eu deixei separado pra vocês aqui, o Feather postou, vocês devem conhecer ele aí também. Ele tá postando algumas imagens aqui, como da Leona, como também do Ione. É Ione, né? O irmão do Yasuo. Ele postou aqui também como se eles fossem aparecer. Mas eu dei uma procurada, olhei os grupos, olhei o Discord, algumas coisas gringas lá. Ninguém tava falando que isso aqui era oficial. Então não tem como a gente saber se é oficial essas imagens, se realmente vai ter a Leona, se realmente vai ter o Ione agora, se eles vão lançar ou não. O que sabemos aí é que tá faltando o lançamento do Dreyvon, por exemplo, que já chegou e saiu. Então ele deve ser um dos próximos a aparecer aí novamente. E por isso eu não sei se, mesmo que eles tenham anunciado realmente isso aqui, nós temos aí meses e meses pra eles aparecerem com a Leona em game, tá? Por último, enquanto eu tava dando uma pesquisada aqui, eu encontrei uma play bem legal que eu resolvi mostrar pra vocês aqui do Master U nos elos baixos. E olha o que ele faz e que estraga ele consegue fazer aí. Eu não sei de quem é essa play, mas eu vou mostrar o Twitter dele lá pra vocês vão seguir. Só que olha ele voltando, perdeu a qualidade do vídeo. Ele voltando, dando o kill, recuperando vida e ir em cima da Nami e destruindo a Nami também, dando um double kill lindo e maravilhoso com 1 de vida, né? Sei lá quanto que era aquilo de vida, mas quase nada. Por que que perde a qualidade nessa hora? A Evelyn aparece e tchau, Evelyn. Tchau, Evelyn. E volta na Nami. Belo zig-zag aqui, anti-sniper. Evita o ultimate e consegue matar. É bem legal, eu acho umas jogadas assim bem bacanas. Se vocês tiverem jogado desse jeito aí, podem me marcar que a gente traz pro canal um vídeo só de jogadas divertidas assim, que eu acho bem legal de se ver e ver o potencial do champion, né? O Twitter de quem postou a jogada, não sei se é dele, é o TenjiRoll, tá? Então é isso, meus lindos. Resumidamente, nós temos aqui um streamer banido por jogar no emulador. Nós temos aqui uma tier list. Nós temos aqui alguma coisa que nós não sabemos se é verdade ou não de imagens, né? Se vai aparecer ou não no iDrift ou quando vai aparecer. Uma tier list que dá pra ser analisada. Não esquece de comentar aí se vocês querem um vídeo só analisando essa tier list. Eu vou procurar alguém aí que joga wide e joga lol. Na verdade, se tiver alguém aí que fala assim, ah, Zé, vamos analisar essa tier list aí. Eu tenho um Discord legal, um microfone legal. Me fala. Você cola no Discord aí com a gente. A gente abre a tier list e vai analisando um por um. Grava esse vídeo, traz pro canal. Ah, tá. Você tem que ter jogado iDrift e manjar de lol, tá? Porque se eu te perguntar, por exemplo, Poxa, por que eles colocaram o mundo no C aqui junto com o Lee Sin que nem faz top lane? Aí você vai falar assim, ah, não sei nem o que o mundo faz. Aí eu vou falar, é muito boa a análise que você tá fazendo, viu? Então tem só alguém com experiência aí pra gente trazer um conteúdo de qualidade, tá? E por último, só um replayzinho bacana. Se tiver replay também, me manda. A gente faz um vídeo só dos replays bacanas que tem aí no iDrift já. Agora sim, podemos ir embora. Fala aí o que vocês acharam e tudo o que a gente pediu pra vocês comentarem. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Falou. Fui.